Olá, torcedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo, donação ao viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Após especulações de que o técnico do Sub-20 poderia estar de saída do Palmeiras, está sendo confirmado nessas últimas horas de que alguns dos nossos rivais estão de olhos abertos na possibilidade de garantir também a contratação do Andrei Lopes, que é muito conhecido pela nossa torcida como Cebolinha. E nos bastidores do nosso clube existe sim uma enorme atenção, principalmente com o Corníntias, que está à procura de um novo treinador e inclusive está disposto a trazer um novo interino, já que o atual deles foi confirmado por enquanto como substituto do Vitor Pereira, que deve ter se arrependido de ter treinado os caras. E mesmo sem ter definição oficial desse momento, eu vejo que a gente não tem o porquê de se preocupar, já que o próprio Andrei sabe que após a saída do Abel Ferreira pode surgir uma ótima chance pra ele no profissional. E tenho certeza que a nossa comissão técnica fará o possível pra manter todos os profissionais aqui, pois cada um deles é essencial pro sucesso do nosso time em campo, principalmente o Cebolinha, que após a saída do Luxemburgo deu aula de como montar um time, e muitos na época eram a favor de que ele continuasse como treinador, vocês se lembram? E as especulações que estão circulando agora é que amanhã o nosso atacante Andrei, que vai seguir de viagem pra Europa na tentativa de conhecer clubes que podem ser seu futuro como profissional, E na Espanha existe uma repercussão enorme de que já exista uma data agendada pra ele conhecer o centro de treinamentos do Real Madrid e aumentar ainda mais os laços com a diretoria deles, que pode até não ter feito proposta ainda, mas é questão de tempo pra isso acontecer. E o pai do Andrei, que inclusive deixou claro que a única proposta que chegou pra diretoria foi somente do PSG, que fará o possível pra desbancar a ida dele pro Real. E vamos esperar as próximas atualizações, pois de uma coisa temos que ter certeza, de que enquanto ele não tiver um destino confirmado, essas especulações vão continuar em todos os momentos. E o que a gente quer pelo menos nesse acordo é que ele saia pelo valor de sua multa recisória, pois só assim teremos a certeza de um retorno mais que esperado, mesmo sendo um valor baixo comparado com as compras que os europeus costumam fazer sempre. E pergunto pra vocês torcedores qual seria o destino ideal pro Hendrik jogar quando sair aqui do Verdão, pois comentem abaixo. E o primeiro nome confirmado do Sub-20 que estará presente no profissional é o zagueiro Naves, que durante esses últimos treinos só confirmou as expectativas que o Abel Ferreira tinha por ele. E desde 2020 muitos torcedores enxergam que a comissão técnica tem uma prioridade imensa no sistema defensivo, já que pra ser campeão é preciso ter uma marcação de outro nível e essa chegada de novos nomes das categorias de base estão sendo muito bem recebidos na academia de futebol, que está praticamente abrindo os braços pra esses garotos se sentirem à vontade em um novo ambiente. E nomes como Naves, Michel, Henry serão de extrema prioridade pro nosso treinador que faz questão de acompanhar as partidas do Sub-20 pra conhecer melhor seus futuros jogadores. E amanhã eu falarei aqui dos possíveis nomes do meio de campo e do ataque que permaneceram no elenco principal pra essa nova temporada que se aproxima, pena que daqui a algum tempo ainda. E com a chegada do Eduardo Cudê no Atlético Mineiro agora, alguns pedidos de contratações já estão sendo feitos e um dos nomes que está passando pela supervisão do treinador é o do nosso ídolo Dudu, imaginem, que enquanto não anunciar sua renovação de contrato vai ser especulado em diversos clubes que o veem como um retorno pontual pro ataque. Ah, só contaram pra eles. E muitos palmeirenses ao verem essas especulações todas podem estar com pensamentos negativos vendo que ele não deve ficar aqui, mas peço pra ficarem bem tranquilos porque o final feliz será pro nosso lado, acreditem. E assim como o Dudu mesmo falou, ele ainda tem mais um ano de contrato pra cumprir com o nosso clube. Ou seja, não existe a menor possibilidade dele em deixar o clube e embora possa surgir uma proposta astronômica de repente. Eu volto a falar aqui que o empecilho da negociação não está no salário de 2 milhões de reais, mas sim no tempo de contrato. E tenho confiança de que após o retorno dele de férias nos Estados Unidos, tudo isso ficará mais que definido, já que assim como a gente, a diretoria e a comissão técnica sabem da importância que ele tem na história do Palmeiras. Ah, graças a Deus! Eu quero parabenizar aqui o nosso goleirão Everton que entre os três goleiros vem sendo o melhor em questão de desempenho debaixo das traves. E mesmo que ele esteja em alto nível, sabemos que não será o suficiente pra ele garantir a vaga de titular. Mas o que importa mesmo é que ele esteja lá nos representando e com toda certeza se surgir uma oportunidade qualquer nós sabemos que ele vai dar conta do recado. Pois decisões como essa ele costuma ser o grande protagonista e só pra lembrar que a última vez que o Brasil foi campeão ele estava em campo trazendo a primeira medalha de ouro pra seleção das Olimpíadas com o Maracabreno lotado. Também estou adiantando aqui que após a Copa do Mundo ele terá um tempo maior de descanso ficando nas primeiras partidas do Paulistão de Fora. E pelo que imaginamos, quem vai assumir a função temporariamente será o Márcia Lomba Lomba que sabe garantir toda a qualidade que precisamos pra um goleiro, concordam? E quem está curtindo demais as férias com seus amigos de clube é o nosso Abel Ferreira que segundo os recadores ele está no Brasil por conta do dinheiro. Mas na realidade está aqui por causa da identificação que tem pelo Palmeiras e essa imagem só mostra que ele não larga o nosso manto nem em momento de descanso e que ele aproveite bem essas férias mais que merecidas ao lado de sua família e espero que os brasileiros do Palmeiras indiquem lugares turísticos pra ele visitar aqui pois o que mais tem aqui são lugares paradisíacos que muitos estrangeiros veem justamente no intuito de conhecer tanta terra linda e quem sabe ele conhecendo o Nordeste e vendo a força da nossa torcida por lá pense em levar os nossos jogadores pra fazerem uma pré-temporada por lá e programar até uns amistosos com a presença do público e quero deixar claro que isso não passa no planejamento atual do nosso clube que tem como prioridade utilizar a estrutura da academia de futebol mas bem que poderia acontecer uma reviravolta nisso né pois os torcedores do Norte e Nordeste iriam agradecer demais. E já podem ir se preparando porque tem muitos argentinos colocando o Juan Quinteiros do River Plate como a mais nova opção a ser escolhida pelo Palmeiras pra negociar e como todos sabem a direção do Verdão continua com um mistério enorme sem revelar muitas definições dos futuros contratados mas o que pode ser garantido é que iremos em outros países da América do Sul pra procurar novos meio-campistas que façam o papel que o Abel Ferreira gosta de ver em campo e assim como o Juan Quinteiros o volante Diego Gomes também está sendo colocado aqui inclusive com bases salariais já acertadas e o que nos resta é esperar as decisões que serão tomadas pois o foco principal do Palmeiras é ter todas as contratações fechadas antes mesmo da virada de janeiro e aproveitando que esteja falando aqui do River Plate nesse próximo mês já vai cair mais uma parcela que eles têm pra nos pagar pela compra do Borja que por curiosidade está deixando a torcida deles bem animada com o alto rendimento do cara em campo, viu? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso Verdão em Deca Campeão até amanhã e avante Palmeiras sempre que de fato é campeão O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto